José Hilário Retamoso, meu poema de angústia na espera maior. A espera cansava e a guerra não vinha. Onde é que anda a guerra? O moço indagava. Quem dera não venha, pensava o Senhor. O ventre da espera engravida de angústias e a guerra não vinha. Na véspera, à noite, ninguém mais dormia. Nem guapos descansam, estando ameaçados e sem destruídos. O dia chegou e a ordem também. Mais rápido, em forma, deixar o quartel. Ninguém fraquejou. Silêncios bem grandes formaram colunas. Marcharam calados de ouvidos atentos e de armas na mão. Os mais carrancouros, os mais quietarões, deixaram carícias de mudas palavras. De quietos olhares na hora cruel. São todos humanos. Trencheiras de peitos. Trencheiras de sonhos. Trencheiras de fardas fizeram vanguarda. Matar ou morrer. As mãos calejadas bordaram carinhos. Nas armas antigas, quem iria o falar? Os sonhos rodaram na cancha do templo. Ninguém sonhou mais. No rosto enrugado do pai de família. A noite, em vigília, orvalhou-se de suor. O sol infiltrou-se por trás das trincheiras. E a guerra não veio. A morte não veio. Adiou-se o encontro pra vir. Logo mais. Sentamos a mesa e tomamos café. Café. Nata magra. O pão seco e duro. Ondeando o futuro sabor de amargura. E nojo de pão. Os homens fardados de roupa amarela dos raios de sol. Com armas na mão e as barbas de estampa dos livros de história. Descer um sorrindo. A espera da senha de falsos heróis. Relógio embalou-se no pêndulo triste marcando. Marcando no livro da vida. A vida que havia pro triste soldado vivendo. Talvez não. A infância na rua. Puxava revólver brincando de guerra. Talvez não sabendo que a morte e a guerra. Adoram o sangue do pai. E do irmão. A noiva na rua. De brinco na orelha. Falava de guerra. Com lábios em fome. Talvez não soubesse que a guerra. Tem sede do sangue do noivo. Seu sonho de amor. A mãe no oratório. Rezava baixinho. Pedindo ao Senhor. Velai por meu filho. Deixai-o viver. Se fico sozinha. Não sei mais viver. Só mais uma hora. Dizia o relógio de pêndulo triste. Que sempre diz não. O tempo lavrou no chão das angústias. O rosto marcado do pai de família. Distante dos filhos. Da esposa e do lado. O tempo abriu sol de valente coragem no rosto do noivo. Soldado. Tão moço. Que sonha ainda ser vidrante e viciado. O pai de família olhou-se por dentro. Indagando a si mesmo. Que tempo haveria de amor a seus filhos. Para vê-los crescer. O moço indagou a violência do povo. O que faltaria para ele. E o moço fazer-se melhor. O pai de família sabia que a morte. É que faz a legenda do herói que lutou. O moço queria mostrar-se o mais guapo. Fazer-se um herói. O pai de família sabia que os guapos. Ou morrem na luta. Ou sobram quebrados nos leitos de geada. E quietos de água. O moço queria mostrar-se um herói. O tempo girava rodando os ponteiros. Sonâmbulos pêndulos giravam silêncios. Na ronda do tempo. Ressoa o tambor na angústia da espécie. Tambor coração. E a guerra, onde anda? O moço indagava. Será que não vem? Ponteiro seguindo dizia que sim. O pêndulo calmo afirmava que nem. Guardel em compasso de espera e de angústia. A farda amarela dos raios de sol. Aguarda o momento de ser uma fé. Banhada no sangue do pai de família. E dos moços valentes que apenas anseiam ser guapos heróis. A senha chegou. São dez da manhã. Tropéu de emoções. O tempo estacou. A noiva e a mãe. Os filhos e a irmã. Aguardam ansiosos o fim da entrevista. Que fez do inimigo um aliado e amigo na mesma trincheira. No mesmo bivac. Apojando o menino. A guerra ficou. Com pena da mãe. Que lá no oratório rezaram o senhor. O pai de família. Sorriso nos lábios. E os olhos marejados olhavam os soldados. Pensando nos filhos aos quais poderia brindar mais amor. E o moço com raiva. Perdi minha chance de ser um herói. Obrigado.